Bom dia, tudo bem? Como eu falei pra vocês no outro vídeo Tô aqui no Mobox 17 pontos Bora ver se vai dar certo Parece que é uma queda aqui, galera Tentativas insuficientes Eu tenho 20 aqui, cara Tenho 6 ainda Deu um bug Deu um bug aqui Deu um bug Bora refrescar aqui Deu um bug lá Não sabe nem falar quantas tentativas tem Ah, tem 0 Tem 0, tem 0, tem 0 Vou jogar nesse aqui 3 minutos, né? Isso daqui é maior pra mim No outro lá eu fiz 17 E deu um bug Dizendo eles que eu perdi Quer dizer que Não tinha mais do que jogar, né? Acho que não é verdade isso não Mas bom, pelo menos eu comecei a pontuar, né? Pra não saber jogar Ah, deixa eu ver quanto é que tá aqui A minha monetização Opa, um inscrito a mais 345 Tá diminuindo as horas Não entendo esse YouTube aí, não É, isso é demais, mano 780 um dia desse Colocar uma música bem baixa Dark Flow Já tem 2 minutos Tá pegando uma subidinha Mas é só queda aqui Eu vou manter nessa queda Eu não vou mexer nisso, não Se eu vou fechar Eu não cair bem Vixe, será que vai reverter aí? Não era pra reverter, né? Ela já subiu bem O fibonacci foi fechado lá em cima Normalmente não era pra subir Mas se ela subir As partes do jogo Tá descendo aí Tá começando a fazer uns pontinhos bons Já aí no meu box Na parte do grato Mas bom Eu nunca joguei valendo, né? Hoje foi o primeiro dia Bora ver como é que vai ser Não dá um ar-condicionado aqui Eu ia fazer um labo Não ligue em paraíso Parou de conferir aqui Vocês estão vendo? É um bug que tá dando Com certeza Parou de conferir Normalmente era pra conferir Normalmente era pra conferir pra menos Pra poder fechar, né? E aí esse bug com certeza Vai me deixar Não vai me deixar Bom, vou fechar aqui Vou deixar cair mais um pouquinho Vou fechar pra ver o que acontece Deixa cair mais um pouquinho Eu não bato com esse gráfico aqui Eu bato com esse gráfico aqui Vai dar uma subidinha Não, mas normalmente Aí tem que bater pelo menos aqui Pra formar a tribunat Bacaninha Cadê a música? A música Bora esperar bater na tribunat Deixa eu botar Tudo isso Tá batendo a tribunat Aqui Vou ter que fechar Pode ser que venha até aqui Usa, vegane, milho Tá bom Tudo isso Tô rico, né? Tentar de novo Me curte Mas normalmente Vai bater só até aqui Ele pode bater aqui Pra ser uma grande tribunat Aí tá com o cara Que vai voltar Venha em mil, né? Levagem mil vezes Diz que ia bater e voltar Sabendo, cara Deixar aqui Vou fazer o nome Não Não acredito que ele bateu e voltou Não Fechei na hora errada Bora ver Se voltar Ficar verde aí Não Vai ficar vermelho Ficou vermelho Três minutos ainda Tá indecisa a vela Vou fechar no outro aqui Pra não perder nele Porque eu tava em short no outro Diz que ia mudar Colocar em long no outro Vou esperar Pra ver o que é que dá no perfil A vela tava indecisa aí A nota eu ganhei também Colocar aí Um long de novo Vou deixar essa vela no outro subir também Cadê a musga E perroca a vacância Aqui Minha tá só um pouquinho Tá ficando bonito Aí o gráfico Será que é esse que eu tô ganhando? Se ele romper daqui Ele sobe de verdade Se ele bater aqui e voltar Ele vai Ele pode bater aqui e voltar e descer Se ele romper Ele pode bater até aqui Se ele romper Ele sobe Se ele bater aqui e voltar Ele vai descer Tem que ver na batida desse Se ele voltar Vai ter que fechar o gráfico Tá fazendo o fibonatezinho aí de volta Mas a vela ainda tá indecisa ainda Bora ver Agora ela tá encorrendo um pouquinho mais pra baixo Eu tenho dois minutos ainda Dois minutos aí Dois minutos e tem que entrar no outro Esse negócio vicia a gente Tá doida Opa, fez uma fibonate No caso tá meio que lateralizado aí, né? Aí não tem um fator que fazer não Mas já tava apertado pra subir Tem que esperar Eu vou fechar antes dos dois minutos Caramba, já tem nove minutos já Será que eu ganhei mesmo, hein? Vou esperar aqui E tá lateralizado Não vou mexer com isso aí Ainda tá lateralizado A gente espera um pouco Vou dar um pause no vídeo E deixar sair da lateralização aí Opa, subiu de novo Bora ver o que que vai dar Vou deixar passar daqui pra me atacar Não adianta Galera, botei aqui Apostando pra vencer, né? Bora ver Apostando no long Mas tá lateralizado, né? Só pra me acabar de jogar Porque eu tenho que fazer Um restante das minhas coisas aqui No my work Então eu queria acabar de jogar logo Tem que fazer uma ronda Olha, não tá conferindo aqui Tá dando burro aqui Aqui ele leu o gráfico indecido, né? Rompeu Rompeu, ficou verde Ele, se ele passar daqui Ele pode romper e passar, né? Se ele bater e voltar Lateraliza de novo E tem dado uma lateralizada Uma lateralizada Meia forte aqui, ó Aqui ele deu um, dois, três Pra baixo Um, dois pra cima Um pra baixo Um, dois, três, quatro Pra cima Normalmente aqui é pra pegar Ao menos quatro pra cima Top aqui Mas no gráfico mais aberto Tá em alta No gráfico mais aberto É um todo Podendo Regredir muito Não sei nem como é que faz Para regredir Esse gráfico aqui Olha lá Tá em alta, né? Mas Tá com cara De uma fibonacci aqui Mas no gráfico geral Já mudou pra subida Tá vendo? Então o problema é que são três minutos só Acho que eu ganhei Mas não confere, tá vendo? E aqui diz que eu tô com zero Deu bug Tá dando um bugzinho aqui Vou voltar aqui no No toro No toro Ué Tem no zero, né? Mas eu tô indo com 19 aqui, tá bom? Tô ficando melhor Ó O pessoal tá começando a apontuar com 23 Ganhando um unboxing 0,01 0,01 Então a primeira vez que eu joguei sério isso daqui Tô começando a melhorar Né? E aqui galera Eu vou fazer uma compra Na ADA Ela pegou muito volume Vou pegar uma compra aqui na ADA, né? E eu fiz o cálculo Que o geral vai dar 3,555 Eita, já tinha comprado O Bitcoin, né? Bora ver quanto é que vai dar 3,515 Vou ter que tirar Peraí 3,515 Ah, ele muda automaticamente Pro resto que eu tenho Eu comprei Bitcoin Agora eu vou comprar o resto de ADA E vou vender na hora certa Bora ver se ele passa Passou? Normalmente é pra ele ter passado, né? Vou colocar aqui dentro 3 Não tenho mais dinheiro Tá vendo? Passou lá, normalmente eu já fiz a compra da ADA Então eu tô com 2.866 de ADA Vou fechar aqui Cadê a música? A gente vai ver isso lá na frente Como é que vai dar Porque eu sei que vai subir, cara Vou aproveitar agora pra fazer isso daqui O que? Intercâmbio Cadê a minha? Não tenho mais nenhum centavo disponível aqui, né? Já gastei com Bitcoin Aqui é a carteira, né? Já ganhei os dinheirinhos de ontem pra hoje, tá vendo? É 10 mil, eu ganhei 1792 dólares De ontem pra hoje aqui Comprando Bitcoin e ADA Botando um hold aí Né? O que que eu vou fazer? Assim que der uma lapada Eu vou vender E vou ver quantos pontos eu faço aqui Acho que teve gente que fez 50% de ganho aqui Né? Mas dá pra fazer um profil de até 100% na ADA 70% na ADA daqui a alguns dias Mas aí, como eu comprei muito Bitcoin Não dá pra não fazer 70% Esse daqui foi 50, né? Qual será a moeda que ele fez, né? Ganhou 5 Ok Então, galera, é isso Né? Aqui no... Na batalha eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje E eu quero realmente começar a fazer vocês aprenderem um pouco mais sobre o trade aqui, né? O farm não dá pra fazer brincando Não dá, tem que... É só valendo aqui Pelo que eu tô vendo Não dá pra fazer farm brincando aqui Eu tenho até que ver se realmente dá Acho que não dá Que é esse Bolsa de QDP Ajeitem de QDP Não, não dá Aqui não dá Aqui é tudo valendo Então, eu vou fazer o que não paga nada Até eu começar a ter mobox Que eu farmei mobox Eu botei As minhas BNBs take Pra fazer mobox, tá bom? Então, eu vou continuar com isso aqui Né? Eu já fiz o de hoje Eu ganhei 226% no outro PC aqui Então, aqui, ó Tenho só duas jogabilidades pra fazer Eu não vou nem fazer isso agora Porque tá na hora de eu ir trabalhar Ah, 250 aqui, ó Já peguei Então é isso, galera Tamo junto Mais um vídeo de mobox aqui Onde eu vou ficar fazendo mais trade Pra vocês entenderem um pouco do trade Aquele abraço Fui!